Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade e vamos a mais uma aula de aerodinâmica computacional. Na aula de hoje, vamos tratar do método das diferenças finitas. É um método muito importante para o cálculo numérico e ele nos permite resolver equações diferenciais de forma numérica, aplicando um algoritmo computacional, por exemplo. Então, o processo é entendermos como um determinado fenômeno se dá na natureza, traduzi-lo a uma equação matemática, a uma forma matemática, e então resolver esta equação matemática, que provavelmente será complexa, de forma numérica, computacionalmente. Então, vamos entender esta última etapa do procedimento descrito. Então, inicialmente, a discretização. O que seria a discretização? Então, de uma forma categórica, na matemática, a discretização é dada como processo de transferência de funções contínuas, modelos, variáveis e equações, em contrapartes discretas. Ou seja, nas equações analíticas, matemáticas, temos conjuntos de funções dadas como contínuas, que são funções que existem em qualquer ponto do domínio. Por exemplo, se o domínio é de 0 a 10, um determinado domínio, e queremos o valor daquela função em 0,1, 1, 2, 3, teremos. É um número, usualmente, não empregado, mas teremos, porque é uma função contínua. Porém, quando a transformamos em uma função discreta, os valores desta função serão dados única e exclusivamente em locais pré-definidos, que são em pontos discretos. Numericamente, de forma eletrônica, todos os dados são transportados, transferidos e esquematizados como discretos, uma vez que, em questão de hardware, esta é a única forma que conseguimos salvar informações. Então, uma informação, por mais um gráfico, por exemplo, por mais que ele pareça ser contínuo em uma determinada exibição, computacionalmente, aquele processo foi feito de forma discreta. Então, computadores enxergam apenas elementos discretos. Bem, para exemplificar um pouquinho do que acabei de dizer, vamos analisar aqui, temos uma determinada curva, uma variação em x, e uma função u, onde u depende de x. Essa função, ela é dada qualitativamente pela curva, em verde, exibida aqui no gráfico. Então, temos aqui a função u de x. Esta é uma função contínua, pessoal. Então, nós a enxergamos de forma contínua, uma variação suave, contínua. Porém, se pegarmos elementos discretos em determinadas posições em x, por exemplo, x1, x2, x3, até xn, onde a distância entre dois pontos é dada por Δx, vamos considerar essa distância constante, teremos pontos discretos que descrevem esta função. Então, teremos o ponto u1, u2, u3, onde u3 corresponde ao x3, ou seja, temos pontos discretos. Se projetarmos em um outro gráfico, teremos esta função representada apenas por pontos discretos. Uma observação que podemos notar apenas analisando visualmente os gráficos, é que, quando olhamos para a função discreta, aqui ao lado direito, notamos que ela não representa perfeitamente a curva exibida aqui ao lado esquerdo. Pois bem, pessoal, sempre que há uma discretização, há uma perda de informação. O problema é saber quanto daquela informação foi perdida. Se não foi perdida uma quantidade suficiente para acarretar um grande erro, podemos, inclusive, ter uma transformação inversa, pegarmos pontos discretos e recriarmos uma função contínua de forma matemática. Vamos explorar um pouquinho mais isso nos próximos slides. Então, temos aqui o u de x1, u de x2, u de x3, x4 e x5. Temos, então, uma determinada frequência de coleta de pontos. Então, coletamos x1 numa determinada distância de Δx, coletamos x2. Se Δx fosse menor? Bem, pois a frequência de coleta de dados seria maior. Então, teríamos uma maior quantidade de informações e poderia ser mais útil para nos ajudar a compreender a variação desta função. Então, pessoal, um outro ponto é o seguinte. Se desejarmos em uma função discreta, nós queremos o valor desta função em um ponto entre x2 e x3. A única forma de conseguirmos estimar um valor é através de uma interpolação. Interpolação, por exemplo, de primeira ordem, de primeiro grau, entre x2 e x3, poderia ser dada como uma reta. Então, utilizamos dois pontos para criar uma reta. E com o valor daquela reta naquela posição, uma vez que a reta é uma curva contínua, nós calculamos o valor desejado. Outras formas de interpolação é utilizando uma maior quantidade de pontos, maiores informações, e também deixando essa função de interpolação um pouco mais complexa. Como, por exemplo, a utilização de quatro pontos, que seria uma curva, um polinômio, por exemplo, de terceiro grau. Para essa questão da interpolação, temos várias opções que podem ser utilizadas para encontrarmos um valor interpolado. Podemos usar uma função polinomial, então, polinômio de primeira ordem, de segunda ordem. Podemos utilizar o método dos mínimos quadrados. Poderíamos também aproximar essa função do ponto do valor, do ponto mais próximo, que aqui, no caso, visualmente, notamos que é o x3. Então, naquela posição, a velocidade valeria a mesma velocidade x3. Então, pessoal, podemos notar aqui, quanto mais elemento, melhor. Ou seja, quanto mais elementos discretos, melhor conseguimos caracterizar a nossa curva. Então, vamos aqui a um exemplo. Vamos supor esta função. É a mesma função que analisamos aqui no slide anterior. Então, conhecemos o comportamento da função contínua. Agora, esta função discretizada com vários pontos. Então, os pontos foram coletados bem próximos uns aos outros. Então, temos aqui uma caracterização desta curva e conseguimos enxergar este comportamento. Agora, vamos diminuir a quantidade de pontos coletados. Opa! Então, há uma maior distância entre os pontos e não conseguimos visualmente caracterizar esta curva da mesma forma que fizemos antes. Ou seja, há uma perda de informações. E se diminuímos ainda mais a quantidade de pontos, a gente perde completamente alguns parâmetros-chave da nossa curva. Como, por exemplo, sua variação. Temos aqui o valor inicial, o valor final, um valor central, mas perdemos uma determinada frequência, uma determinada flutuação, que podemos chamar, desta função. Ou seja, não conseguimos ali mais encontrar um determinado ponto de mínimo, um ponto de máximo. Vamos supor que nosso objetivo é caracterizar a otimização desta função. Então, encontrar pontos de mínimos e pontos de máximo. Se temos este objetivo, esta discretização utilizando apenas três pontos não é mais suficiente. E descaracterizamos totalmente a função contínua. Então, uma comparação entre as três curvas, notamos que as curvas em azul e laranja, laranja, amarelo, elas são bem próximas. Porém, notamos que há uma pequena variação, ou seja, uma pequena perda de informações. Quando vamos para uma quantidade muito pequena de pontos discretos, aí descaracterizamos totalmente esta curva e perdemos muita informação, pessoal. Ou seja, a malha é estritamente importante para nossas análises. E quanto mais complexa for a variação desta função, maior é a quantidade de pontos que precisamos. Por exemplo, notamos que esta função tem uma maior variação no seu centro e uma menor variação nas suas periferias. Poderíamos ter uma quantidade maior de pontos discretos no centro e uma quantidade menor nas periferias, pessoal. Nada nos impede de utilizar distâncias irregulares. Então, quanto mais elementos, melhor. E quanto mais elementos, pior. Opa, o que é isso, pessoal? O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, Temos que imaginar também que em cada posição estamos guardando a memória de posição e o valor dessa função. Ou seja, duas variáveis. Mas vamos supor aqui que estamos guardando apenas o valor dessa função. Então, é uma variável. Se temos dois pontos discretos, duas variáveis. Três, quatro, um milhão, um bilhão, um trilhão. Um trilhão de variáveis para serem salvas. Isso requer recursos computacionais de hardware, pessoal. Ou seja, precisamos de mais computadores. Se vamos necessitar de maior processamento ou uma maior quantidade de variáveis salvas, precisamos de local físico para salvar aquelas variáveis. Tudo o que fazemos está, de alguma forma, fisicamente salvo em algum local do planeta. Pode não ser no nosso computador, como, por exemplo, nossas informações de e-mail. Então, essas informações estão salvas fisicamente em algum local. Certo? E para processamento, o cálculo numérico não é diferente. Aumentamos o número de variáveis, aumentamos o número de pontos e complicamos nossa vida computacionalmente. Então, para quem já tem uma certa experiência com simulações, sabe do sofrimento que é representarmos uma geometria complexa com uma malha bastante discretizada. Correto? Chamamos esse tipo de malha de uma malha refinada. Então, uma malha refinada é uma malha com vários pontos, com muitos pontos, que representam, de forma detalhada, qualquer variação das funções. Uma malha grosseira já é uma malha cujos pontos estão em um espaçamento um pouco maior. Certo? Isso, obviamente, são conceitos relativos. Então, pessoal, vamos imaginar aqui uma função bidimensional e essa função bidimensional ela é caracterizada aqui por uma grelha, por uma malha, uma malha bidimensional. E cada interseção é um nó. Então, temos vários nós aqui. De tal forma que temos n por n elementos. É uma malha quadrada. Então, vamos supor que n é igual a 7. n elementos na diagonal, na horizontal e n elementos na vertical. Se n for igual a 10, 10 na horizontal, 10 elementos na vertical e teremos um total de 100 elementos. Certo? Então, a quantidade total de elementos cresce com o quadrado da quantidade de elementos em uma determinada linha. E essa aqui é uma malha regular. Agora, vamos variar esse número de n. Então, temos aqui 10, n igual a 10. Então, 100 elementos. Correto? 10 vezes 10. n igual a 100. n igual a 1000. n igual a 10, 1000. E dessa forma, vamos crescendo exponencialmente. Se vamos salvar uma variável somente em cada um desses pontos n, então, teremos. Para 10, n igual a 10, teremos 800 bytes. Certo? n igual a 100. Vamos para... Aumentamos ali em duas casas decimais. Então, já temos ali 80 mil bytes. E assim por diante, pessoal. Então, temos um crescimento exponencial da memória necessitada para armazenamento dessas variáveis. Ou seja, temos uma quantidade alta de memória requisitada se n for muito alto. Isso aqui é para uma malha bidimensional. A maioria dos problemas são tridimensionais, o que envolve uma terceira dimensão e um crescimento ainda maior de memória, de acordo com n. No entanto, pessoal, temos que os erros de cálculos, eles diminuem à medida que n aumenta. teremos uma melhor representação. Então, os erros de cálculos serão diminuídos. Então, o trabalho do pesquisador ou do engenheiro, do matemático que trabalha com discretização, são métodos computacionais de forma geral, é encontrar o ponto ótimo. É o ponto ótimo onde a memória, os recursos computacionais, não apenas memória, mas também processamento dos dados que você está tratando, possam ser resolvidos, correto? Isso é relativo, porque depende do recurso computacional que você tem à sua disposição. Se você tem simplesmente o seu notebook pessoal, você tem uma capacidade muito baixa de simulação. Se você tem um cluster computacional, aí sua capacidade é muito maior. Então, isso varia bastante, correto? Uma curiosidade, em minha tese de doutorado, eu trabalhei na Universidade de Lille, na França, no norte da França, e uma simulação para compreensão da turbulência, uma simulação chamada, um método de simulação numérica direta, onde simulamos um fenômeno, um escoamento turbulento, sem aplicação de modelagem para a turbulência. Chegamos a utilizar em torno de 4 mil processadores em uma única simulação. Obviamente, não é um processo simples, não é em qualquer local que podemos encontrar um cluster, um super contador com 4 mil nós dispostos, mas foi empregado. E conseguimos bons resultados com isso. Obviamente, uma equipe muito grande, o software não foi desenvolvido por mim, mas foi uma experiência bem interessante. Então, pessoal, como, a partir de funções discretas, como poderíamos resolver equações diferenciais que variam no tempo e no espaço, aplicando algoritmos computacionais. Então, são sistemas de equações diferenciais, tanto parcial ou ordinária, que são caracterizadas por serem definidas em um domínio contínuo, porém, queremos resolvê-las em um domínio de uma forma numérica, em um domínio discreto, correto? Então, esses pontos, eles são distribuídos de forma espacial e temporal em um domínio computacional, ou seja, teremos pontos discretos para caracterizar esta função. Então, vamos lá. Primeiro passo, discretizamos a malha. A malha é o domínio que queremos resolver este problema. E se estamos trabalhando no espaço e no tempo, devemos ter uma aproximação inicial da função nos nós da malha. Então, cada pontinho desse vamos chamar de nó. Então, temos uma condição inicial. Por exemplo, se você vai aquecer uma determinada placa metálica, a condição inicial seria a temperatura ambiente, pois aquela placa ali, inicialmente, não está aquecida, correto? E o domínio seria a própria placa. A própria placa metálica ali, você encontrará as dimensões dela e aplicará como domínio de solução. Então, temos aqui um domínio, variando em X, discretizado pelos pontos X1, X2, X3, X4, até Xn. Também, pessoal, devemos inserir condições de contorno, porque uma equação diferencial ordinária ou parcial, ou um conjunto de equações, ela não tem uma solução única se não definirmos suas condições de contorno. Ou seja, definimos aqui como o ponto X0 e o Xn. E essas condições de contorno podem ser o próprio valor da função definida naquela posição, ou então, sua derivada, qualquer relação que possa nos dar uma restrição para a solução dessa equação. E, por último, pessoal, aplicamos iterações espaciais. Então, discretizamos no espaço, agora também discretizamos no tempo. Então, temos um avanço temporal de baixo para cima, o tempo está aumentando. Temos aqui T1. Então, temos todos os pontos da função em T1. Agora, outra iteração temporal, T2. Então, temos novamente todos os pontos da função em T2 e T3, e assim por diante. Então, seguimos ao longo do tempo, sempre crescendo, certo? Ao longo do tempo. Isso é uma restrição matemática e física. Então, se queremos saber o valor da função U na posição X3 em um tempo T igual a 2, então, a gente identifica X igual a 3, tempo igual a 2. Então, é este pontinho aqui que estou marcando. Então, temos um conjunto de pontos, tanto no tempo quanto no espaço. Então, este é o caminho correto para o procedimento de discretização e resolução de equações de forma numérica. Então, pessoal, ficamos por aqui. Esta foi apenas uma introdução à discretização de equações e de funções contínuas. e nos dará a base para entendermos o método das diferenças finitas. Então, este vídeo aqui foi bastante curto. Nos próximos vídeos dessa aula, nós vamos entender um pouco melhor como o método das diferenças finitas é dado. Muito obrigado. Até a próxima aula.